Olha, você precisa de um Deus, eu tenho um para lhe dar. Porque você não vem e aceita, olha, teu coração está ferido, a tua alma abatida, mesmo assim ele quer te salvar. Olha, as suas mãos bem estendidas, estão querendo dar-te ajuda. Por que você é triste assim? Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde não haverá mais lutas. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar de gosto, onde o descanso é eternal. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde o descanso é eternal. Olha, as suas mãos bem estendidas, estão querendo dar-te ajuda. Me ajuda, porque você é triste assim. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde não haverá mais lutas. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde o descanso é eternal. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar seguro, onde não vai ver-te ajudar e wilt obedecer mais ou seja consigo espero ver-te ajudar. Eлег gente Robertson, Leitura Ville. E buenos dias, Leitura Ville. E também contratou-te aFlowissão. Nós sub魔u, Leitura Ville. Na próxima vez, Leitura Ville. O que é isso?